Ok, 5 euros, sexta-feira. Obrigada. Levantaram-se cedo e vieram expor os seus produtos na banca. Os comerciantes de Palme e Meio vendem apenas alimentos saudáveis. Produtos que têm a ver com a roda dos alimentos e que sejam saudáveis. Já vendi nabos, ovos, leite. E para que o negócio corra de vento em popa, há que ser bom empreendedor e saber qual o melhor momento para abrir os cordões à bolsa. Vim cá fazer uns negócios, assim, como é que é dizer? Vim fazer umas compras, vender e andar por aqui a comprar as coisas. O meu papel é tentar gerir a minha banca e comprar uma nova banca. Como é que fazes isso? Eu vou à loja de aconselhamento saudável e eles dão-nos uma nota para podermos ir ao banco e comprar uma nova banca. Quantificar o valor, o custo dos alimentos é muito importante para as crianças. E esta atividade se calhar substituíram vários dias de salas de aula. Por acaso nós estamos a fazer um negócio, menos que nós estamos a vender mais coisas a mais de 10 euros e por acaso até está a correr bem o negócio. Cerca de 170 crianças do Conselho de Chaves trocaram a sala de aula pelo mercado municipal e em ambiente de feira tiveram contacto com alimentos saudáveis. Na lição proposta pelo município de Chaves, que tem vindo a desenvolver há três anos em parceria com diversas entidades de saúde locais, fazia parte do sumário a comemoração do Dia Mundial da Saúde. As crianças estão a ser muito sensibilizadas para a parte da alimentação saudável, que por isso é que estamos a comemorar o Dia Mundial da Saúde. E é uma parte muito essencial, que é a alimentação. E a alimentação cuidada, principalmente nestas idades jovens e crianças, é meio caminhar para uma vida saudável. Nós, como futuros enfermeiros, temos um dever de promover a saúde. Então, esta feira foi um pouco sobre isso. Portanto, a falarmos sobre alimentação saudável, sobre hábitos de vida saudável. É útil, que é um projeto pedagógico, onde é que se vão buscar muitos assinamentos. Por isso é que nós repetimos. As instituições de saúde do Conselho estão a colaborar, têm colaborado muito com este projeto, coordenados pela Câmara Municipal, e está a ter resultados. Sob o lema Aprender com a Idade a Investir no Bem-Estar e na Saúde Mental, os alunos do Meio Rural contaram com a ajuda dos mais velhos para que a Feira Franca de Produtos Saudáveis fosse bem-sucedida. Estou a ajudar os meninos a escolher os alimentos e a ajudar a fazer os trocos. E eles têm boas opções de alimentos saudáveis? Alimentos saudáveis não são garantidos. Pode ser um pacote de leite atrasado ou lixo. Alimentos saudáveis são as frutas. Do resto não é nada saudável. Sob o olhar atento da ASAI, os alunos promoveram os produtos da região, aprenderam hábitos para uma alimentação equilibrada e saudável e conviveram com pessoas de outras gerações. E pelos resultados do exame, passaram todos no teste. Os produtos saudáveis são os legumes, os cereais, alguns laticínios e os legumes nossos. São produtos que fazem bem a nossa saúde, que nos alimentam e nos fazem crescer. A fórmula para a aprovação no exame já depende das bases de cada criança, bases que são adquiridas em casa e o reflexo está nos alimentos que os pais optam por colocar nas lancheiras dos alunos. A minha perceção é que os miúdos têm, em termos de alimentação, que há uma franca melhoria, mas ainda há um trabalho longo a fazer, ainda há um trabalho longo a percorrer. Mesmo nas consultas, faz parte dos itens relacionados com o ensino, a alimentação saudável e temos que insistir e investir muito nessa área ainda. Normalmente eles levam o pãozinho, mas ainda há mães que insistem em pôr o chocolate, os bolicaus. Nós chamamos a atenção, mas sabe que isto parte de casa, a gente não os pode obrigar, não é? São os pais que mandam. Mas na escola, normalmente, mesmo quando não levam lanches, tem sempre lá o pãozinho deles. No lanche, normalmente, de manhã é fruta e para tarde, pão com alguma coisa, queijo, fiambre, uma garrafa de água, um pão com manteiga e às vezes só levam uma fruta. De manhã, às vezes, como banana ou uma salada de fruta. Eu tenho algumas mães que têm o cuidado de mandar já a fruta partidinha em caixinhas, em taparabersos, que é para os meninos comerem no lanche também. A terceira edição da Feira Franca de Produtos Saudáveis foi uma das atividades lúdico-pedagógicas que durante dois dias promoveu, junto dos alunos do Conselho, o bem-estar e a saúde mental no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde.